Fiquem ligados que o Helcio vai voltar daqui a pouquinho, hein? A mais ou menos umas duas semanas atrás nós saímos com equipamento no final de tarde, fomos buscar algumas ondas. O Suel estava de leste, já fazia um bom tempo, uns três a cinco dias. Nós encontramos o quebra-mar em ótimas condições, o fundo estava bom e com o Suel de leste propicia ainda mais ondas longas, em pico e com uma boa força. Vamos dar uma olhada então numa blitz que nós fizemos nesse local. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.